E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, não deixava, enquanto eu tô bolando, ideia na sua frente, isso você nunca vai pegar, o pessoal não grita, mas hoje eu vou rimar, porque quando eu faço rima, isso é como um rio, eu tô fluindo e calmo, eu tô pronto pra destravar, click play, um, dois, três, eu bati na sua cara, nego, é, mas isso você não entendeu, como ele fala que ele deve ganhar, mas nessa fase agora ele já perdeu, calma que eu canto, ele faz rima, anima, calma, nego, faço show, você quer fazer tudo o que você consegue, mas a nova geração te ensinando um pouco de flow, você tá bebendo como é que, agora, papi, você é um vacilão, uma nova geração vai me ensinar o flow, vou ensinar pro T-Lane pra essa nova geração, eu vou ensinar o que de vocês, porra, vai dar o furigo, nova geração vai te ensinar o que, porra, que vocês aprendem comigo, eu sou de nova geração, 4 do verso, tá emocionado, eu carda, eu time, facame, sei lá, o mandado, tá emocionado, tá emocionado, mais um verso, calma, ô, ocaida, vai perder o dedo e vai preferir a chapa, ocaida, sabe, mas você tá me tirando de chacota, eu não entendi qual foi essa pitaleira, será que o rap te leva como uma piada, já que você tá levando ele pra brincadeira, hein, isso que eu nunca entendi, sabe que agora eu tenho na cultura, 10 anos, 18 anos, adolescente, então vou te ensinar do que é um pouco de cultura, essa juventude tá precisando de um leão dicionário, ficou me rodeando a peça, e não fez nada, também vou rodear, pô, o leão sempre rodeia antes de voar na caça, é, é sete dia, e é sete salmo, mas quando eu rimo, hoje é sete missa, mas também tem um outro lado, o urubu sempre rodeia quando quer pegar carniça, Mas você não entendeu? Você falou de leão, Johnny, isso é piada, então não me faça rir, é o retorno da Ziena, a cidade vai descer, eu sou o leão, então ouça-me rugir, é o retorno da Ziena, você falou que é o leão, então ouça-me rugir, pelo visto você não viu a batalha passada, o retorno da Ziena, quem mandou foi o guri, você tá meio atrasado de correr do bagulho, meu mano, corre na treva, não é o retorno da Ziena, eu quero que se foda, vem aqui porque é aqui que é minha selva, É, isso eu entendi, mas eu cadê mestre, ele não é o truque, desculpa, eu falei errado, então toma preenção, é só o retorno dos adultos, pô, e você nunca te vai entender, como eu fazeria pensar um blefe, toma uma carta, você dizem carta, porque eu sou truque, mas hoje sou de mestre, É um truque de mestre, ah, peguei a visão, é um truque de mestre, então você achar que você é MC, é só uma ilusão, porque vai vendo como é que tu é um pangão, como é que você é um vacilão, tem mais uma rima, pode ter até mais cinco, que você não vai ganhar de mil, então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio pelo cara, hein rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor áudio, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada, com qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSoloHD, obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. RimaSoloHD, com esse verso aqui, não tem intuito, quando eu chego aqui, cê sabe que pra você eu sinto muito, que você vai ficar perplexo, falar de farmácia, mas sei que tem o verso genérico, eu não sei se cê pega, pra mim você é vacilão, não é genérico, mas a vida não é farmácia, não é remédio, mas sou contraindicação, na minha rima, aqui cê deita, se endireita, na batalha igual remédio, que é faixa preta, já eu sou taja preta, rimando com uma mula, o doutor não falou, antes de rimar com não, favor, lê a mula, e eu sou taja preta, já vira minha rima cançula, porque você tenta contra mim, mas vai ser o seu pico que eu não te anula, já que você falou de farmácia, cê tá doendo nos meus ouvidos, a sua rima não tem eficácia, falou uma farmácia, entendi um comprimido, complicado, não falo sobre aumento, já que isso aqui tá de tete a tete, é igual por igual, é rima e talento, rima e talento, valor de comprimido, mas o seu verso na minha alma nunca tem doído, é que meu rap vai se diluir, só igual de pirona vai ser difícil de engolir, essa coisa é difícil, mas eu tô na roda cultural, sai de pirona, eu sou o estomazil, ou você me engole ou você passa mal, essa cara é sinistra, eu tô em cima desse instrumental, vamos para o papo parar, porque eu acompanho a corrente neural, já ouvi os santos, dois fakes, eu rimo assim, vai doer, vai doer, mas vai sarafim, então não sei se cê pega, a rima aqui, sempre azarra no tabaque, é porque a Vick vai ader, pra depois sarar, sou tipo metiolate, a Vick vai sarar, na verdade no drop, rimo na pele, então chama Rochelle, eu te bato, tu pega o xarope, fica tranquilo, eu tô nesse fúrio, eu sou o mercúrio, eu tô te curando, doutor, é que cê sabe, eu rimo sem poesia, nem xarope, é xaropinho, cê tá no caso de família, então, pra mim você, não é ninguém, na minha rap cê sabe que eu sigo fazendo vovoo aqui, cê se mantém, tá de drama, cê errou o programa, aqui na improvisação, o xaropinho é lá do ratinho, porque tá um fantoche que tá na minha mão, é melhor não levar para o seu coração, essa porra deu o terceiro round, mas máximo respeito na nossa missão, e sua filha vai dar namoro, não tem relacionamento, o meu é com o R.A.P., elas não querem ganhar seu coração, já o J.P. só quer ganhar de você, quer deixar sua cara no chão, é por isso que eu tô na moral, cê tá desencaixando do beat, cê quer uma terapia de casal? Na verdade não, eu te falo qual é o meu propósito, você ainda é muito burro, que cê eu desencaixando o tempo do beat, eu quero um relógio, vou te falando, eu não quero ganhar do chule, é aquilo improviso, tu já me ganhou ontem, se me ganhar de hoje, nem fala comigo, eu nem falo contigo, é por isso que esse é palpite, já que cê queria um relógio, toma essa porra e acha o tempo do beat, eu tô perdido, eu tô ligado, eu tô perdido, eu tô valendo, realmente eu tô ganhote, e hoje eu vou ganhar de novo! Aí, eu vou te agradecer, muito obrigado pelo relógio, é só que eu desencaixei de propósito, porque eu tenho propósito. Vou explicar, eu desencaixei de propósito, desencaixei na minha forma de rimar. É só formar de rimar, é só forma de rimar, é anormal, mas eu gosto de rimar com você, porque você é o cara original. Eu te dei um relógio, então vê se no beat mano cê é pontual, já que você tomou um relógio, cê tá pronto pra tomar um pau? Deixa eu te responder aqui JP, eu não sei o resultado da batalha, só que o relógio não vou devolver. Entendeu seu cuzão? Eu sou original, queria ser um girinão e virar um magrão. E é bem nesse o que é o papo assim. Ele puxa a vibe, ele é muito engraçado. Papo reto, você é assim. Só virando um, é the well, pai, esse cuzão viga a admin. Me pega no joelho. Papo reto mano, te mando pro CEDEX. Eu vou ganhar a premiação da aldeia, fica com eles, eu vou buscar Rolex. Eu sei que eu não tô assim grande, você já perdi, sou freguês. Mas tempos alto já ganhou, só quero ganhar uma vez. Boa lei, você já ganhou até várias vezes, custa deixar o caralho pra ganhar também. Boa lei, bota esse cara no metrote, porque ele é um fiasco. Ai Johnny na minha frente vai virar churrasco, porque isso é um clássico igual o Flamengo Vasco. Já que o Belos perdeu, você vai ter um novo Carrasco. Boa lei, Boa lei, Tomar um cigarro, porque eu acho que esse vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em CNMC, tropa da vente, bate um furacão, sai voando daqui Você vai vendo como é que eu chego, no freestyle eu tô desenvolvendo, sem nem aconchego Eu não vou roubar o beat do Breno, o Snowflow, porque você sabe que eu chego e faço o show Mas você sabe que agora eu chego sem truque, vou acertar a punch e vou jogar o Mook Porque eu vai vendo como no freestyle eu sou o trem, falou do Breno, ele já rodou esse, vai rodar tão velho Porque eu tô na segunda, faz o Mook, é o Gabigol, hoje em dia joga com a bunda Eu sou o Camisa 10, e hoje em fora você vai perder, vai ficar embaixo dos meus pés E meu mano, você sabe que eu sou a rua, fica se preocupando com a bunda dos outros, você tem que tomar conta é da sua Gabigol, 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 Gabigol Tá falando, Gabigol? Meu mano, sabe que se não te monto, mas quando ele botou a premiação, você queria o Pix na tua conta? Me diga, que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike, já você tava aqui, babando ovo dele pro hype Minha bunda tá bem cuidada, aí eu vou virar líder do ranking, já a sua tá à venda, lá na praça do tanque Não dá pra isso, você se fodeu, você tá ligado que nessa aqui, agora eu sou eu A bunda tá bem, guardada no treme, aí eu tô vendo o segurança da sua bunda, o alvo e o pedido ZN Não, e eu sou da rua, tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Mas é com o Rio, mas é na gastação, o bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração Tá ligado meu mano, você sabe que é o dilema, já tem vários bagulhos, não quero arrumar problema Já tem problema no pulmão, já tem problema no dengue, você acha que eu quero levar coisa pro coração? Percebido? A hora que eu falava na minha vez, só foi do bagulho meu mano, vai tomar, não sou Porra, fica falando do bagulho agora, você sabe que eu lá acabo com tudo Não adianta ficar me encarando meu mano, você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo cara feia, se eu tivesse medo de cara feia eu não me olhava no espelho Fica fazendo cara feia, se eu tivesse medo de cara feia eu não me olhava no espelho Fica fazendo cara feia do caralho, guri Ah, não gosto de medo, não é? Não pode falar porque não sei quem, mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você meu mano, ei, pelo diante de Deus Eles, o paz, cuida, eu cuido é do diante Então não fala na minha vez, já acabou, é pra contar isso, chama simétrica Se você não entendeu, eu vou te bater, deixa tua cara bonita, é estética Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário Eu não me olhava no espelho, moral, tu deve ser criativo Eu te viro ao contrário, pra ver se você se entende Meu mano, massa ele, faz que não, esse é o pior sinal daquele que perdeu Sem priagem é gastão, ah meu, eu não perdi, não tô entendendo Aqui nessa pista, você falou que eu queria dar aula e depois você falou que quem dá aula é dentista Explica É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você Porque você chegou e me forjou, igual os policiais antes da roda que chegou e me enquadrou Então vai te tomar no seu guri Eu falo que eu fiz, é isso mesmo, ô otário do caralho Sai igual o Michael Jackson, vai andando de ré Ó o menino picando nervoso, agora é aqui, eu não tô entendendo mano Por isso que agora eu te garanto que na batalha eu tô te esbancando Não tô entendendo, eu garanto que dentro da tua mente eu tô entrando Olha o argumento dele, o guri tá me forjando Depois como policial, você tava me comparando? Mano, tô te comparando pro seu pai, pro seu tio Mano, é assim que tem que te comparar, no bagulho de sangue Se eles são igual você, meu mano, então porra, vai se... Tá ligado já de como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo e eu vou dominar nessas gorras Tá conseguindo nem ribar, não tô entendendo Meu mano, senta no seu divã, falou do meu pai e do meu tio Mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu E eu vou te dar o headshot Tô falando do meu próprio filho, cês me entendeu? A partir de hoje o Johnny é o meu filhote Tá ligado meu mano pra cá, vai tomar no cu Filhote, vai ser mordido porque você vai aprender a nuclear um pitbull Você falou que falou do meu filho, meu mano Toda hora ele fala na minha vez, eu sou um cuzão pra viver me atrapalhando Falando com o mob, gesticulação, vai pra não pararem na minha vez Você não consegue rimar se tem outra pessoa falando por isso que se torna mais é gays Você falou que cortaram a sua orelha, que nem eu do pitbull, pá de pá, deixa eu te explicar Antes eu fosse um pitbull e cortassei a minha, pelo que que essa merda de rima escutar? Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui